Estamos de volta com o programa da Comunidade, você liga 3307-3951 e participa com a gente 12 horas e 6 minutos, olha o que a gente vai trazer pra você agora. Um bandido morreu durante um assalto na Compensa, esse caso aconteceu hoje, cedo, e a gente vai ver agora aqui na tela, coloca. Foi nessa rua na Compensa, uma dupla de assaltantes roubou a moto de um mototaxista, mas um dos bandidos teria tido um infarto e morreu. Policiais e peritos estiveram no local. Foi informado que tinha um indivíduo morto aqui na rua São Paulo, chegamos no local, fizemos contato com um mototaxista, informou que esse indivíduo aí estava aguardando o Compensa dele, na qual ele pegou esse mototaxista pra fazer uma corrida. Chegando aqui no local, eles anunciaram o assalto e a informação do mototaxista que esse indivíduo aí, ele infartou. Uma faca foi encontrada? Ela teria sido usada na abordagem. O outro assaltante fugiu com a moto da vítima. O caso já é investigado. Sabe quando a gente discute aqui as apreensões de drogas e a gente discute que o tráfico de drogas é esse problema? Ele traz uma série de outros crimes, ele desdobra em uma série de outros crimes. E um desses crimes que desdobram a partir do tráfico de drogas é justamente os furtos pequenos. Esses roubos aí que acontecem, que é pra poder fornecer ao usuário, ao dependente químico, a droga daquele momento. O dinheiro, ou o bem, ou o celular, ou o cordão, ou o relógio de alguém que pode virar droga pra aquele momento. E isso que a gente traz aqui, a gente verifica claramente uma situação como essa. Não duvido que esses dois passaram aí a noite toda usando droga, principalmente esse que morreu infelizmente, acabou morrendo sem ter oportunidade de sair dessa vida, passaram a noite toda usando droga. Acabou! Acabou a droga, vai passar a onda e cadê o dinheiro pra comprar outra droga? Vamos fazer dinheiro. Tem que fazer dinheiro. E é aí que entra o furto, é aí que entra o roubo, é aí que entra esses assaltos aí que a gente vê. Porque é um círculo, o diretor tá aqui falando aqui no meu pensamento, é um círculo vicioso, é uma coisa que não tem fim. Sabe por quê? Porque enquanto tiver dependente químico, enquanto tiver aquelas pessoas que não conseguem se desvencilhar e entender que a vida é muito mais emocionante sem droga, vai acabar assim. Coloca a imagem do corpo no chão. Coloca a imagem do corpo, Cris, por favor. Vai acabar assim. Infelizmente. Morto. Ele provavelmente teve uma overdose. Passou, ficou tanto tempo usando droga, teve uma overdose. Sabe qual é o resultado disso aqui? A mãe chorando no corpo do filho. Infelizmente. Ou a mãe, ou a avó, a tia. Porque ele foi criado, ele nasceu, né? Ele não é filho de chocadeira, ele é filho de uma mãe. E aí a mãe tem que enterrar o filho, né? Porque simplesmente a pessoa não soube optar e escolher. A dependência química é uma doença. A dependência química é uma doença. Tem inclusive código internacional de doenças. Tem SID. É uma doença psiquiátrica. Mas é uma doença que você escolhe sair dela. Essa é a realidade. Quando se tem um câncer, quando se tem um maneurismo, um tumor no cérebro, você não escolheu ter aquilo. Você simplesmente apareceu no seu corpo, né? Agora dependência química não. Você pode sair disso. Você pode optar por deixar essa vida. Ou então acabar desse jeito. Morto ou preso. Nenhuma das duas opções é boa. Nem morto, nem preso. A pessoa tem que trabalhar, tem que seguir seu caminho, fazer coisas boas. Ter seus filhos ou ajudar na sociedade de uma maneira positiva e não desse jeito. Trazendo ameaça, levando vingança, levando assaltos, violência às pessoas. E no final das contas, morrendo. Só ficam as lágrimas das famílias. Esse é o resultado. Esse é o resultado. E infelizmente, mais um morre por causa das drogas, por causa do tráfico de drogas. Infelizmente, dessa vez, foi na compensa. Só nos resta dar os pêsames à família. Infelizmente. 12 horas e 11 minutos. Você que está aí do outro lado, pode ligar e participar conosco do programa da comunidade. 3307-3951-3307-3952. Não se esqueça que o nosso WhatsApp também está aí conectado com você. 24 horas online, 7 dias na semana. Você fica com muita vontade para mandar aquela mensagem que a gente está aqui, ó, esperando a sua ligação. Olha só, minha gente. A denúncia da comunidade hoje vem lá de um terreno abandonado. É uma infestação de caramujos africanos lá na zona centro-oeste da capital. Os moradores estão com medo. E não é à toa, não. Porque caramujo africano passa uma doença aí, faz a pessoa ter uma doença grave e que pode levar à morte. Vamos ver agora. Põe na tela para mim. O local está abandonado há mais de dois anos e as consequências têm preocupado quem mora por aqui. Todo dia eu tenho que fazer esse trabalho. Isso é meu lazer, todo dia, matar esses bichos. Eu tenho pavor, só transmitem doenças, sobe na minha parede. Quando a gente pensa que não está dentro da garagem, está dentro do banheiro do meu inquilino. Estou vendo a hora que vou perder até meus inquilinos por causa disso, né, mano? Quando chove, como é que fica a situação? A situação fica péssima cada vez. E aí é que eles ficam andando mesmo. Para lá e para cá, para lá e para cá. Deixa eu matar logo esse traço. E neste terreno com um mato alto, úmido e grande concentração de restos de construção que torna o ambiente mais propício para a proliferação do caramujo africano. Por aqui, é comum perceber que eles estão por toda parte. O contato com a espécie pode trazer problemas à saúde, como doenças intestinais, meningite, entre outras. A principal preocupação de quem mora na área é a contaminação na água. Dona Eliane mora nesta casa ao lado do terreno. Ela conta que quando chove, eles entram pela janela. Tomei um susto, porque eu tenho dois filhos, né? Então, assim, eu fiquei meio preocupada, porque eu vi aquele bicho imundo na parede que eu tenho para boa daquilo. Eu saí correndo mesmo do banheiro. Aí minhas filhas até falaram, mãe, o que foi? Apesar que eu tinha passado mal. Eu disse assim, não, é o caramujo. Aí nós fomos pegar até o sal e matar ele, porque minha esposa não estava em casa. Aí fui eu mesma e minhas filhas para matar. Então, é por isso que eu falei, né? Que agora eu só vivo com a janela do banheiro fechada. O proprietário do local mora na mesma rua. Ele já foi avisado pelos moradores do problema. Durante a reportagem, ele não foi encontrado. Sempre que pode, Paulo limpa o local por conta própria. A gente vem limpando frequentemente. Isso tudo aqui é uma limpeza por nós mesmos. A gente já procurou o dono do terreno, ele nunca limpa, ele nunca diz que não tem dinheiro, que não quer gastar. Então, para a gente evitar qualquer tipo de doença, não só dos caramujos, que dá muito, mas também do mosquito da dengue, a gente vai tirando o guixaral. Além dos riscos de contaminação, usuários de drogas e vândalos aproveitam o mato alto para usar drogas. Dá muita gente assim, pessoas usando droga. Fica um monte de gente aqui que a gente já pegou várias vezes. Um dia desse, na minha varanda de casa, eu já peguei um cara saindo daí desse terreno baldio, varando pelo meu terreno à noite. Então, isso se torna um risco para a população. Enquanto a solução não chega, a dona Ivanilde gasta o pouco que tem com sal, para evitar que os caramujos se espalhem. Agora, vem e é para acabar, né? O cabra tem a propriedade, não cuida da sua propriedade, fica dando trabalho para a vizinhança. Meu irmão, tu não tem dinheiro para manter a tua propriedade limpa e trazer saúde, evitando que seja uma propagadora de coisas ruins como doenças e ainda um local para uso de droga? Vende, meu cabra, vende! E tem gente querendo comprar a propriedade aí e não está no gibi, vende! É melhor do que tu ser... Ou então, vamos buscar a nossa Secretaria Municipal aí, né? De sustentabilidade, não é isso? De meio ambiente e sustentabilidade, para começar a ver que multa que dá para aplicar no proprietário do terreno. Porque daí ele se coça, porque daí ele arruma o dinheiro para limpar. Porque um terreno como esse aqui, acho que dá o quê? Uns 200 reais para limpar? 200 reais, não é isso, Anderson? O ANS está trazendo aqui, acho que uns 200 reais para limpar. Eu acho que é melhor tu limpar por 200 reais do que tu pagar a multa para o município, né? A gente tem que avaliar o nosso custo-benefício, viu, minha gente? Porque não dá para deixar uma propriedade como essa trazendo um problemão para quem mora ali perto da Compensa. Aí a pobre da dona de casa, que não tem nada a ver com a situação, está lá comprando sal, jogando ali no caramujo para ele morrer. A casca que sobra, né? A casinha ali do caramujo que sobra, também pode passar doença. É importante que se diga que na hora de retirar esse casco aí, para jogar fora, tem que estar com a mão protegida por luva, porque ainda passa bactéria para poder causar uma inflamação aí no abdômen, causa morte. É importante ter isso. Principalmente chamar as crianças aí para não brincar com esse bicho, porque ele causa doenças gravíssimas. Então tudo isso tem que ser discutido, mas principalmente cadê o poder público? Tem que ir lá, sei que é um problema pontual, é um proprietário de um terreno, só que ele está causando prejuízo para toda uma coletividade. E quando a coletividade está na pauta, o poder público tem que se manifestar e tem que tentar resolver. Não dá é para a dona de casa ir lá, vai um dia, joga um sal, no outro dia fica revezando para fazer a limpeza, a outra lá fica defendendo a casa, porque está no banheiro, está na sala, está não sei aonde, cheio de caramujo, por causa do cara que é irresponsável e que não limpa o terreno dele. Ah, faça-me o favor, faça-me o favor. Vamos se organizar aí para tentar não dar trabalho. Quando a gente vive em sociedade, a gente tem que obedecer as determinações legais e saber viver em sociedade. Ele é o chikungunya, né Anderson? Ele é o chikungunya, olha o que o Anderson, olha aqui, Anderson, você foi profundo. O dono desse terreno é o próprio chikungunya, porque ele dá dor de cabeça, dá febre, né? Dá dor de cabeça, dá febre, aperreia a cabeça dos moradores. É o chikungunya, o proprietário chikungunya. Pronto, falei, né? Não pode deixar passar. O cara está um problema, acabou que é um problema. Vamos tentar hoje, exato, o diretor está me dizendo aqui, Eduardo Asfora hoje está dirigindo o programa, está me dizendo, o problema não é só o caramujo, não é o caramujo que a gente veio rápido, que conseguiu pegar a imagem. E os mosquitos, né, a gente brinca chamando ele de chikungunya, mas ele está proliferando o chikungunya ali, porque tem um monte de, ali vira um ponto de jogar lixo, aí tem recipiente que acumula água, fora que ainda é ponto de uso de droga, pelo amor de Deus. Vamos resolver amanhã, a gente vai entrar em contato, hoje é ponto facultativo, hoje é feriado, os órgãos públicos não funcionam, mas amanhã a gente vai ficar, olha, no encalço, igual cachorro no calcanhar, para poder a gente cobrar aí dos órgãos públicos uma providência com relação a esse cabra. Tem que ser multado, tá? Quando ele começa a pagar a multa, começa a dever aí para o município, para o estado, aí ele muda esse comportamento dele. Doze horas e quanto, diretor, me dá aqui o horário doze e dezoito, que o ser humano não enxerga, o vídeo é o enorme ali na minha frente, com, né, uma pessoa não enxerga. Doze e dezoito, a gente vai voltar lá para a ilha, vamos falar de boi um pouquinho, né? Começou a festa do boi na ilha Tupinabaranda, ontem à noite foi do boi bumbá caprichoso que abriu a temporada bovina de 2015 com o primeiro boi de rua. Vamos ver agora aqui na tela? Alô, Márcia, tem folclore na floresta, Parintins está em festa. Começou ontem à noite aqui na ilha Tupinabaranda o grande momento, a grande temporada do boi bumbá caprichoso para 2015. E é claro, com o boi de rua, o primeiro boi de rua. Está aqui conosco o Léo, que é diretor de eventos do boi, ele que coordena toda essa movimentação do caprichoso. Sucesso total? Sucesso total. Ontem o caprichoso fez um grande espetáculo nas ruas de Parintins, abrindo a Semana Azul, que prevê uma grande festa do nosso lançamento do CD, que vai ser no dia 25. Muito obrigado. Vamos acompanhando das imagens do cinegrafista Carlos Félix, aqui a concentração aconteceu na Praça da Catedral. Na Praça da Catedral, o boi de rua saiu em direção ao curral do Azul, ao curral onde acontece o palco dos ensaios do bumbá aqui na cidade de Parintins. Vamos acompanhando nas imagens a movimentação nas ruas da principal avenida de Parintins na noite de ontem. Está nadando, está nadando, está nadando, meu jantinho. Campeão do São José Já virou o rolo do Brasil Gente, isso aí está parecendo o Carnaval de Olinda, hein? Está animado o negócio aí. Não, não fala não, né? O Dudu, o Dudu Pernambucano está ali, não é não, Dudu? Não está parecendo o Carnaval de Olinda? Você quer ir falar? Ah, se as ladeiras... Ah, se as ladeiras... Eu entendi, voadeiras. Se as ladeiras de Olinda falassem, né, Eduardo Asfora? Olha aí, minha gente, está se abrindo aí a temporada do boi bumbá. Eu levei para o susto, Calil. Como é que é? É, boneca de Olinda. Olha, te chamou de boneca de Olinda aqui, Eduardo. Olha só, minha gente, isso aqui é a abertura do nosso boi 2015. O aquecimento está começando, a empolgação do pessoal aí que dura o ano inteiro. Vê você, né? Uma cidade dessa com tantas oportunidades, tantas possibilidades, gente feliz, gente alegre, geração de empregos e o Caba está escolhendo roubar. Isso aqui me deixa triste. Mas está aí, a festa está lançada. A festa está lançada. Tu é caprichoso, né, Jefferson? Jefferson é caprichoso. Ainda não, peraí, pô. Olha, Jefferson Muniz é caprichoso doente, ele só vestiu vermelho. Jefferson vestiu vermelho ano passado por causa do jogo, não foi, Jefferson? Da Copa do Mundo? Em junho, que ele estava torcendo para quem, Jefferson? O Jefferson estava torcendo para Portugal, veio com a camisa vermelha e branca aqui para a redação e disse, estou abrindo uma exceção neste período bovino, que foi junho, para dizer que só vou vestir essa camisa, porque eu estou torcendo para Portugal. Mas ele é caprichoso. Está até de azul hoje, azul turquês, mas está de azul. Né, Jefferson? Vamos lá, 12 horas e 22 minutos, está lançada a festa de Parintins e você não pode perder tempo, vai logo para reservando o seu ingresso, viu, que o negócio ali já acaba logo rápido. Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol agora, porque na noite dessa segunda-feira, Nacional mostrou o porquê é o líder invicto do campeonato amazonense e bateu o Rio Negro por 3 a 0. Vamos ver agora, na tela. Torcida presente no jogo entre o líder do amazonense e o galo da Praça da Saudade. Logo aos 14 minutos do primeiro tempo, o atacante camisa 10, Charles, marcou para o Nassa. Aos 21 minutos, o destaque do Rio Negro, Ronan, dá o passe para o meia Sérgio Duarte, que é derrubado pelo volante do Leão. O atacante Nailson pega a bola e passa para o camisa 8 do galo, que chutou para fora do campo. Já no segundo tempo, com algumas substituições de ambos os times, o Nassa voltou com tudo em cima do galo da Praça da Saudade. Após defesa do goleiro do Rio Negro em lance do volante Felipe Emanuel, o atacante Jonatas Fumaça pega o rebote e marca mais um para o Nacional. Já aos 34 minutos, Thiago Versosa, que entrou em campo no segundo tempo, amplia a vantagem para o Leão, 3 a 0. Ao todo, cinco cartões amarelos foram distribuídos pelo árbitro João Batista durante a partida. O Nassa recebeu três punições e o Galo, duas. O Nacional está na liderança do Barezão com 10 pontos de diferença do segundo lugar. o Princesa dos Solimões. Após a partida, o técnico do Nacional, Ader Baulana, falou que mesmo com a derrota do time na Copa do Brasil contra o Bahia, o elenco segue confiante. Mas o Nacional está aí, continua o trabalho, continua procurando sempre estar vencendo, sabe que não é fácil, mas é um campeonato ainda longo, a gente tem que ter muito tato, muita tranquilidade para que os jogadores não se desgastem até o final da competição. O Rio Negro segue em penúltimo lugar na tabela do campeonato. O jogador Marcelinho do Galo afirmou que o trabalho foi feito. Conseguiu manter o que o professor pediu, infelizmente eles foram felizes em duas bolas que eles conseguiram fazer o gol, mas a gente viu, quem assistiu o jogo viu que o Rio Negro tem um bom elenco, a gente sabe que se a gente tivesse mais uns dois, três para nos ajudar seria uma outra situação, mas agora não adianta mais ficar olhando para o que já passou. Olha, eu só quero falar uma coisa, primeiro, torcedor que é torcedor compra camisa oficial na sede do clube, tem 52 camisas roubadas espalhadas por aí, não compre camisa, é receptação de furto, é crime, não pode, tá? Torcedor que é torcedor não vai comprar camisa roubada, vou logo avisando, viu? Jeff, você vai para o gripício ou não vai, meu filho? Dá para ele! Assim, uma pessoa, eu acho que até tem um perfil dele, né? O Eduardo, acho que seria uma escolha melhor. Ei, tá bom, eu já ia indo, voltei, vamos acabar, Eduardo, tu ganhou o convite, Eduardo, vai para ti o convite, me dá um horário aqui rapidinho, 12 horas e 25 minutos, gente, um bom feriado, para vocês, uma ótima tarde, a gente encerra assim nessa animação, esse programa de hoje, e até amanhã! Mãe!